O Nordeste já choveu O Nordeste já choveu Ai, ai, ai Tem cartura no sertão Ai, ai Vou voltar se Deus quiser Ai, ai, ai Vou cuidar da plantação O Nordeste já choveu Ai, ai, ai Tem cartura no sertão Ai, ai Vou voltar se Deus quiser Ai, ai, ai Vou cuidar da plantação Eu sei que foi a defesa mais de um mês Pois é a primeira vez que eu visito o meu lugar Quero abraçar o meu povo no festinho Que deixei desde o menino e a saudade de Natal Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai No Nordeste já choveu, ai, ai, ai Tem fatura no sertão, ai, ai Vou voltar se Deus quiser, ai, ai, ai Vou cuidar da plantação No Nordeste já choveu, ai, ai, ai Tem fatura no sertão, ai, ai Vou voltar se Deus quiser, ai, ai, ai Vou cuidar da plantação Eu sei que foi a defesa mais de um mês Pois é a primeira vez que eu visito o meu lugar Quero abraçar o meu povo no festinho Que deixei desde o menino e a saudade de Natal Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Obrigado.